Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, vocês já estão vendo aqui que nós estamos em um piquenique. Ai, gente do céu, não sei se eu estou falando baixo, não sei se está alto, mas para falar alguma coisa com vocês hoje, né? Ai, bem, chega mais perto que parece que eu estou falando gritando. Meus amores, para falar alguma coisa com vocês, escuta, filha, mas sempre é difícil falar um discurso, sabe? Não é muito agradável falar um discurso, não, mas eu vou tentar falar aqui algumas coisas para vocês, tá? Para você que é novo aqui no canal, eu sou a Liane Almeida e esse é o canal Vida Simples para vocês. E hoje é um dia bastante especial para a minha família, para mim, tá, meus amores? Por isso que a gente tem muito o que comemorar e agradecer a Deus. O mês de abril, para mim, é um mês bastante feliz e com coisas tristes também ao mesmo tempo, né? É um mês onde ocorreu bastante coisas na minha vida e eu vou compartilhar aqui com vocês, tá, gente? Mas antes disso, essa é a minha mãe, Dona Alice, a minha filha Mari, tá, gente? Para quem não conhece ainda, minha filha Mari está aqui, minha mãinha. E, então, o mês de abril, como eu vou falar para vocês, tem bastante coisas que aconteceu na minha vida. E uma delas, meus amores, que não foi, assim, muito feliz, né? E que jamais a gente esquece, foi a perca do meu pai no mês de abril, na data do meu aniversário. Creio que Deus tem um propósito em tudo e eu tentei não falar sobre isso. É muito difícil falar sobre isso. Mas deixa pra lá, gente, é... Vou falar das coisas boas, né? Que o mês de abril é, para mim, bastante feliz, porque... O mês de abril também foi quando eu tive a minha filha, né? No meu aniversário também. Então, é assim que Deus faz, né? A gente tem as tristezas, né? Foi onde eu perdi meu pai, mas também no mesmo dia foi onde eu ganhei minha filha, a Mari. E também o meu aniversário, onde minha mãe também me teve, né, gente? Então, é motivo de muita gratidão a Deus, mês de abril para mim. E é o mês também do meu irmão, onde o meu irmão também faz aniversário no mês de abril. Eu sei que Deus tem um propósito muito grande na minha vida, né, gente? Muitas coisas que marcam a minha vida e que pode passar o tempo que for, a gente jamais esquece. E sempre que a gente lembra, a gente revive esse momento, tá, gente? E eu estou aqui para compartilhar com vocês minhas alegrias, minhas tristezas também. E o mês de abril foi quando eu também conheci o meu esposo Jefferson, que é o meu cinegrafista. Beijo, amor! É... É eu, hein, pessoal? É... Foi quando eu casei com o amor, foi o mês de abril também. E tem mais coisas no mês de abril e também, gente, foi quando surgiu o canal Vida Simples. Foi no mês de abril também. Então, o mês de abril para mim é um mês repleto de muitos acontecimentos na minha vida. Coisas tristes, coisas marcantes, coisas profundas, mas também coisas muito felizes na minha vida, que eu também só tenho que agradecer a Deus. E eu não posso, assim, por mais que tenha coisas tristes na minha vida, eu não posso deixar de agradecer a Deus também por isso e compartilhar aqui com vocês. O meu desejo era que todos os meus familiares estivessem aqui, todos os meus irmãos estivessem aqui comigo. Mas, infelizmente, a gente não pode estar aglomerando, né? A gente ia fazer só eu e o Moe e a Mário, mas a Mário pediu para chamar a minha mãe, né? Que é uma pessoa muito importante na minha vida. E eu creio que minha mãe está aqui representando cada irmão, cada familiar que poderia estar aqui e não está, né, minha mãe? Minha mãe está aqui e eu fico muito feliz com isso, tá? Já quero também mandar um grande beijo a cada um dos meus irmãos, tá? O Naldo, o Sandro, a Noemi, a Noelia. Receba aí o meu abraço, o meu carinho. Minha sogra, meu sogro, todos vocês, meus familiares, que com certeza queria estar aqui comigo, conosco nesse momento. E, infelizmente, a gente não pode se reunir, tá, meus amores? Espero que vocês entendam isso. É muito emocionante falar. Eu não preparei nenhum discurso porque também não tenho, assim, o que preparar, né? A gente fala e é isso. Eu quero que vocês estejam aqui comigo, meus inscritos maravilhosos Vida Simples. O nosso primeiro ano juntos aqui no YouTube também é motivo de muita gratidão a Deus. Nosso primeiro ano junto. O canal Vida Simples fazendo um ano agora também em abril, né? É por isso que o bolo tá aqui, ó, caracterizado. Mostra aqui, meu bem. Caracterizado de YouTube. Olha aí. Nem abri aqui, ó. Né, Mari? Bolo de aniversário da Mari, aniversário da manhinha, aniversário do canal Vida Simples. Muitas coisas que a gente tem que agradecer a Deus. E eu fico muito feliz mesmo, viu, meus amores? E vocês? Deixa eu falar com eles, amor. Eles têm alguma coisa pra falar comigo, né? Vocês tratam de mandar mensagem pra mim, deixar aqui nos comentários. Manda parabéns pra mim, tá? Que tem muitas coisas felizes, né? Manda parabéns pra mim. Ah, gente, meu filho tá ali, ó. Hoje meu filho tá ali, só que ele não apareceu aqui, tá? Mas ele tá ali, vou mandar um beijo pra ele. Chama ele aqui. Um beijo pra ele. Falei pra ele vir fazer um discurso pra mim aqui. Ele correu fora. E é isso, né, gente? O filme vai fazer um discurso pra mim, meu filho. Vai, faz o discurso pra mamãe. Vai! Eu tô criando o discurso. Eu tô discutindo a manhinha. Ué, não quer fazer o discurso pra mim, bem? Viva Mariana! Viva Mariana! É por isso que eu falo pra todo mundo, mãe. É por isso que eu converso com todo mundo. Eles não conversam. Aí eu tenho que conversar com todo mundo. Mãe, pra que é isso? Mãe, pra que é isso? Mãe, pra que é isso? Fala aí, mãe. O dela fala pra você então. Ela fala alguma coisa, mãe. Vou partir então, mãe. Olha. É, vou partir o povo. Mãe, parte, né, mãe? Não, é você mesmo, mãe. Não, mãe, parte. Que eu, Aliane? Mãe, porque eu, o primeiro pedaço é pra minha neta, tá? Minha neta, porque você é no dia da minha filha e é o dia seu. Todos os dois, num dia só, então você vem o primeiro dela, não é? Não é verdade? É pra mim. Quem que é o primeiro pedaço? É rico dele. Gente, deixa eu dar tchau pra eles, amor. Traz aqui, pessoal, enquanto a gente tá cortando o bolo aqui, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Desculpe qualquer coisa, as emoções que vem muito, a flor da pele, tá, gente? Mas é assim mesmo, né? Agradeço a todos vocês que gostaram do vídeo, que curtiram aí, que estão curtindo, que estão se inscrevendo no canal. Receba o meu abraço, receba o meu carinho. E essa é a minha família, tá vendo, gente? Meu filho aqui, ó. Minha filha Mari, vocês que não conheciam meu filhão, olha só. Então é isso, tá? Um grande beijo a todos vocês. E vocês gostaram da minha blusa de crochê? Deixa aí nos comentários também, viu, meus amores? Olha, grande beijo a todos vocês, dá tchau pra eles, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E a gente vai ficar por aqui. A mãe vai cortar o bolo, mas vamos comer, vamos? Vamos? Amor, eu vou dar isso aqui pro pessoal, toma. Toma, meus amores. 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 Toma, meus amores.